Eu explico essa história que, na verdade, são histórias reais que essa galera manda pra gente. A gente aproveita aqui, confere se é real e aproveita. E a história de hoje é tão engraçada, é tão maravilhosa. A notícia é, jiboia se esconde em carro e bilhete alerta hóspedes sumidos. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um cara parou a Sandero na frente do shopping e foi fazer compra, certo? Veio uma jiboia e entrou no carro, mas a polícia não conseguiu achar o bicho. Aí deixou um bilhete pregado no carro. Motorista, tem uma cobra dentro do seu carro. Cara, mas essa é a pior manchete da história. Cara, que loucura isso. Eu fiquei assustado demais, eu sabia que a gasolina tava uma mordida, mas desse jeito eu... Cara, uma vez eu tava dormindo no Recife, entrou uma borboleta no... Nossa, morri medo. No meu quarto. Morro de medo. Não, ela entrou. Eu não pôde borboleta. Claro, solta pozinho. Oi? A borboleta solta pozinho. Como é? Não é? Como é? Morro de medo. Claro. Ela solta pozinho. Se pega no olho. Não é a fada não que tu tá confundindo? Não. Porque é a fada que tem... Tinkerbell, é Tinkerbell. A borboleta... Não sei se... Tá bom. Ela entrou no meu quarto, eu não consegui tirar ela. Eu fui dormir na sala por causa da borboleta. Não vou dormir com o inimigo no quarto. Eu também, eu entrego. Fechei a porta e mudei de cômodo. Aí eu fico pensando, se eu volto... Onde é que o cara tava? No supermercado. No supermercado. Se eu volto no supermercado, tem uma placa da polícia avisando, tem uma jiboia dentro, na hora eu já tiro foto do carro, desapega, já bota pra vender. Vou entrar pra procurar. Não existe a menor possibilidade de adentrar no supermercado. Eu acho que não tem nem que chamar a polícia, se tiver uma jiboia na tua casa, tem que chamar um flautista. Eu vi isso no livro uma vez. Não, querido, é rato que ele leva embora, não tem nada com cobra. É verdade. Que flautista é esse que leva as cobras embora? É pra dançar ali? É pra hipnotizar a cobra. Ah, não, mas tem aqueles que fazem a cobra vindo. Nossa, caraca, que viagem a nossa conversa é. A jiboia gosta de axé. É conversa de doido. Se vocês não tem cultura, o problema não é meu. Eu tenho, falei. Eu sou o tipo de pessoa que eu ia me f*** em sair, sabe por quê, irmão? Porque imagina, de verdade, bicho, a gente é comediante. Imagina que eu boto, tu chega no teu carro, aí tá escrito assim, olha, tem uma jiboia no teu carro. Ah, eu já ia entrar pra vocês, moleque da minha rua. Entendeu? Aí eu tô dirigindo aqui assim, relaxando, aí coloca a mão pra cá, quando vem já tá durinho, durinho, durinho assim, meu Deus. Não, e eu entendo a polícia também, que abre, vê uma jiboia e fala, como é que eu vou algemar? Aí falando, não é comigo não. Entendeu? Deixa ele. E os caras não resolveram, né, o bagulho? Não. Ó, tem um, só um recadinho, entende? Só um recadinho. O cara, ai, acho melhor avisar. Vai que ele chega, não percebe. Meu irmão, tem que tirar a parada, entende? Ele deve ter achado... Pensando bem, eu acho que eu ia só avisar também, não. Eu não ia tirar, não. Eu gosto dos caras broncodões, que se acham o gesto de toda... Você acha o Richard da vida, né, aquele... Selvagem lá. O cara, não, meu irmão, tá tranquilo. Não, porque ela deve estar em algum lugar. Meu parceiro, tá tranquilo, irmão? Deixa que depois, chegando em casa, eu vejo. Tem que ir embora, tem que levar essas compras aqui. Entra no carro, tá aqui de boa. Os caras estão achando que eu tenho... Que isso? Aquela aqui, bicho safado, cara. Bicho safado. Aplausos.